Casa Mirante, este é o nome do projeto que a gente traz hoje. Dessa grande dupla do escritório Bernardes e Barrela, com o oferecimento de Florença Color Mix, que nos recebe para trazer um material maravilhoso hoje. Eu estou aqui com Alessandra e Fernanda. Parabéns por este grande projeto que o nome já diz muito. Então, Fernanda, a Casa Mirante é a casa que tem aquela vista? Exatamente, Lelinha. Não é à toa por esse nome, né? Quando os clientes vieram nos procurar, eles trouxeram um programa de necessidades e a gente comenta que é uma mágica, né? A gente conversa, faz o briefing e a gente faz através da sensibilidade, começa a pensar no projeto e fazer o conceito. E quando a gente foi visitar o lote, a gente viu, eles queriam uma casa térrea e a gente viu que era incrível a vista que eles poderiam ter. Então, quando a gente apresentou o projeto, a gente também seria um mirante para eles poderem aproveitar toda aquela área, que praticamente vai ser sempre permanente, e usufruir do espaço, porque a casa é o que traz as memórias afetivas. Então, a gente quer que isso aconteça. Então, as crianças vão levar isso para a vida deles, essa memória da Casa Mirante. Com certeza. Agora, esse projeto que vocês trazem é um projeto contemporâneo? Sim, é um projeto bem contemporâneo, porque ele traz praticamente também com pincelados minimalistas, porque ele trata de formas retangulares, simples e puras. Então, a gente tem na fachada e esse volume vai se adentrando na casa. E na parte de cima, a gente tem assentado sobre esse retângulo o mirante. Então, é realmente para eles sentirem essa conexão com o externo. Então, o externo faz parte do interno. E essa integração, essa experiência diária que eles vão ter, eles vão se sentir completamente conectados com a natureza. Olha que legal! Bom, você falou em integração, em estar conectados, em ambientes conectados. E eu estou vendo que nós temos aqui, atrás de nós, um grande formato. Gente, e é grande! Essa peça tem quanto de altura? 2,40 por 1,20 e super fininho, porque ele é de 7 milímetros. Gente, é uma peça maravilhosa! É a nanotecnologia, né? Agora, a gente tem a nanopigmentação, a nanotecnologia que traz, a gente consegue esse grande formato adentrar na casa, praticamente conjuntas milimétricas, assim, o mínimo, e fazer a integração de todo o ambiente. Então, você começa a sair do estar para a área gourmet, e essa limpeza, né? Esse minimalismo que você tem por dentro da casa. Gente, maravilhoso! Por sinal, Florença Color Mix está de parabéns! A gente já fez muitas matérias aqui, e a gente vê muita coisa bacana, muitos revestimentos para trazer a parte de decoração, muitas coisas detalhadas. E já falamos de grandes formatos, mas, gente, esse não é um grande formato, esse é um super formato! Esse é um formato gigante! Maravilhoso! É interessante a nossa escala, né? Que a gente consegue perceber a grandeza dele, né? Ele traz essa expansão, né? Ele alonga, tudo que você quer alongar na casa, crescer, como essa casa foi projetada, com volumes, então a gente conseguiu aumentar esse volume. A sensação de integração na casa, com o piso nesse estilo, é enorme. Na realidade, ele fica até com mais facilidade, você depois compor os móveis, a ambientação, as cores, tudo que vai ser inserido dentro daquela casa. Na realidade, aquela casa é a casa, o sentimento do cliente, né? A gente sempre fala que a casa traduz o sentimento da pessoa que vai morar lá. E é isso que a gente faz, né? A gente integra. As duas integram isso, né? A Fernanda na arquitetura, eu no design de interiores. A gente acaba fazendo um conjunto, né? O cliente sai do escritório com um conjunto. A gente tem esse olhar pra ele, esse olhar sentimental do que ele quer no projeto dele. Ele não tá só com a casa, ele tá com todo o interior dele. Essa criança, que ela fala, vai crescer e vai saber que ele tava na casa. Era uma casa mirante isso. Então isso aí é uma memória afetiva muito grande. Que legal. Que legal, meninas. A gente sente isso em vocês duas. Amei esse projeto. Obrigada mais uma vez pela presença. E ficam os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que nos recebe. Que traz revestimentos maravilhosos pra compor este projeto e outros projetos. Aquele projeto que você sonha. Por isso que o slogan é Florença Color Mix. Revestimentos que inspiram. Revestimentos que inspiram.